Vai chegando pela direita ao time, e o Atlético cruzamento do Cleiton, bora no Cate, passa por ele. Tendo espaço, Bracete do ar, tenta jogar em cima do Wendel, a bola desviou do Wendel, Cate, chegou! Com um tapa primeiro, e ficou com a bola firme depois do Cate. Agora o lançamento feito, pelo Casares, pro Robinho, volta a estar no campo de abac, ele faz o cruzamento de primeira. Cleiton tentou ajeitar pro Fred, domina o Bateu no Casares, agora explodiu no Croneric. Movimentação do time, cobrança de falta, bola pra dentro da área, o toque de cabeça, ela tá viva ainda, chegou o Romero, tocou no Guilherme, me bateu pro gol, tentou me ter um efeito, muita coisa, saindo bem, ela pegou a primeira, sai do super. É, a cobrança descanteia, bola pra dentro da área, frete de cabeça, Robinho foi na bola, o Robinho nem foi direito. Quem ganha continua, quem perde vai pra casa. O chique do Romero, e a bola vai pra fora. O primeiro vai pra área, Giovani prende, Fagner passa, a bola é pro Fagner. Proteção feita pelo Douglas, conseguiu o Fagner, joga bem, com o Romero, ele prendeu, segurou. Bota na frente, a galera do Atlético pega no pé do Giovani, tapendo o Guilherme, 2x jogadores do galo. A bola do Guilherme foi boa pro Romero, voltou pra ele, e ficou. Ele filtou ali, nas costas dos colantes, né, e ele pega o espaço do Alciveteu. É, e o Marquinhos Gabriel, que é na esquerda, faz o cruzamento, a bola foi fechada demais. Ele filtou ali, nas costas dos colantes, né, e ele pega o espaço do Alciveteu. É, e o Marquinhos Gabriel, que é na esquerda, faz o cruzamento, a bola foi fechada demais. Embora, o cruzamento, o CERCAL! 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 O CERCAL!